E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre conserto de placa de celular Se é melhor trabalhar com conserto de placa Ou se é melhor você trabalhar com conserto de telas Então a gente vai estar falando sobre isso nesse vídeo Peço que você deixe seu like, seu comentário Segue a gente lá no Instagram Eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo Então é isso aí galera Pessoal, é o seguinte Estou aqui com o iPhone 8 A gente vai fazer daqui a pouco O aparelho apagou Não liga mais E a gente vai estar fazendo, já está aberto aqui A gente vai estar fazendo os diagnósticos nesse aparelho Veio de uma loja, um colega nosso, um lojista E ele enviou para a gente aqui Para a gente estar fazendo esse reparo Então assim pessoal, é o seguinte Deixa eu colocar aqui Esse aparelho E é o seguinte, existe praticamente uma rixa aí De quem troca tela E quem conserta a placa Uns dizem que ganha mais consertando placa Outros dizem, defendem a tese de que Trabalhando com tela ganha mais Então é o seguinte Eu lendo um livro uma vez Não lembro qual foi o livro Mas eu gravei uma palavra Que diz o seguinte Não importa qual é o tipo do negócio Importa como você faz o negócio Ou seja, não importa se você trabalha na área de manutenção de celular Você pode ganhar R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 2.000 E você pode estar trocando tela Ou você pode estar consertando placa Agora sim Provavelmente Quem trabalha com conserto de placa de celular Com certeza vai ganhar mais Por que pessoal? Porque é o seguinte Pronto, aqui eu estou com um iPhone 8 E acertando aqui com o cliente Se esse aparelho Eu nem vi ainda o que esse aparelho tem Provavelmente pode ter uma fuga de corrente Um curto E a gente vai fazer o serviço no aparelho Em torno de R$ 500 a R$ 600 Vai ficar o serviço desse aparelho E praticamente às vezes em meia hora Uma hora de serviço A gente consegue estar resolvendo isso aqui Então assim É muito difícil você trocar uma tela E ganhar em torno de R$ 500 Num conserto de uma tela É muito difícil É praticamente impossível Você estar ganhando R$ 500 Apenas em um conserto de tela Então digamos que eu tenha dois aparelhos Ou três aparelhos desse aqui E um dia eu vou estar ganhando em torno de Mais ou menos R$ 1.500 E a gente sabe que dá para se fazer Uns quatro, cinco serviços Dependendo da sua prática Da sua técnica Do seu conhecimento Dá para você fazer aí Uns cinco serviços Por dia de placa E se você pega um iPhone X Um exemplo E nesse iPhone X Você pega um curto E você tem um conhecimento Para estar resolvendo aquele problema Que não é fácil chegar Ao nível de estar trabalhando Com esse tipo de aparelho Mas qualquer uma pessoa Que se dedique Pode chegar sim A esse nível Então você faz um reparo Um serviço Na placa de um iPhone X Cara É mais ou menos Em torno de R$ 800 A R$ 1.000 R$ 1.200 R$ 1.500 Dependendo do reparo Se for um swap então Que você precisa trocar processador Memória Baseband Memória Pronto Quem tem técnica para isso Eu já vi pessoas fazendo Em 30 minutos Isso aí Entendeu? Então assim Quem tem técnica Quem tem prática Isso se torna fácil Né? É... Para alguns não é fácil ainda Porque não estudaram Não praticaram Mas para quem pratica Todo dia Para quem trabalha Fazendo isso Todos os dias Isso fica fácil de fazer Então imagine você fazendo Uns 4 ou 5 swap por dia Né? Então quanto você vai ganhar? A maioria das pessoas Que trabalham fazendo swap Né? Que são trocas de... De componente De uma placa para outra Né? Para estar salvando aquela placa E os dados do cliente Eles trabalham apenas Com aparelhos caros Né? Porque não vale a pena Fazer um swap Num aparelho barato Então Vai fazer um swap Num iPhone 8 Né? Num iPhone 7 É... Num iPhone X E aí vai estar ganhando Muito bem Para estar fazendo isso Eu sei que Nem todo mundo Consegue aí Estar fazendo esse tipo De serviço É um serviço bem avançado Mas digamos que você Trabalhe com Placa aí É... Que está aí no dia a dia Né? Do A20 A30 Né? Alguns Grand Prime J2 Prime Que você faça esse tipo De serviço Eu cobro É... Praticamente hoje Eu não estou trabalhando Mais com placa Desses aparelhos Né? Eu estou pegando Tentando pegar Aparelhos mais modernos Que o valor Da mão de obra É mais... É mais viável Para mim, né? Para você não estar também Pegando muito serviço Tendo muita dor de cabeça E você não estar Tendo um lucro bom Então assim Para mim Na minha concepção Eu estou falando de Isso não quer dizer Que seja uma verdade absoluta Mas isso é uma experiência minha Já trabalhei muito tempo Trocando tela E hoje eu trabalho Apenas com trabalhos De reparos em placa Então assim Eu com certeza Defendo a tese De quem trabalha Consertando placa Ganha um dinheiro melhor Do que quem está Consertando tela É... E... E a pessoa que está Consertando tela Pode até ganhar um bom dinheiro Mas tem que trabalhar Bastante, né? Porque a gente sabe que É... R$1.000 por dia Um exemplo, né? Que também Trabalhando com placa Também não é assim Chegar e fazer E sair ganhando R$1.000 por dia Mas assim É... A probabilidade De quem trabalha Com placa Né? É mais fácil Ter uma renda melhor Né? Uma qualidade de vida Melhor Do que quem trabalha Com tela E segundo Pessoal Um segundo ponto Que a gente deve Estar reparando bem Aí É que É mais difícil Ter um retorno De reparos em placa Né? Você reparando uma placa É mais difícil ter um retorno Porque você vai ali Na raiz do problema Vai ver o que está acontecendo Né? Vai fazer uma análise É... Perfeita, né? Primeiro você tem que saber O que está fazendo, né? Para você não estar fazendo coisas Que depois Venham a retornar Então você tem que Aprender análise de circuito Você tem que aprender Bastante esquema elétrico Tem que ter uma Uma ideia boa, né? Dessa área de reparos em placas Né? Você não é assim Chegar Olhar no YouTube Algumas coisas E fazer Porque muitas vezes O problema Não é aquilo que você está vendo Existe um problema Por trás daquele Que está ocasionando Aquele que você resolveu Então por isso Que vem os estudos, né? Vem a teoria Vem a prática E com o tempo Você vai pegando experiência Você vai sabendo Fazer o serviço certo Para que não haja retorno Mas assim É menos provável Que volte um serviço de placa Do que volte Serviços de tela Por exemplo É... Eu não sei uma margem Correta para dizer para vocês Mas eu acredito Que de 10 telas Que eu trocava Na época que eu trocava Todos os dias tela Acho que de 10 telas Que eu trocava Umas 2 ou 3 O cliente questionava De algum problema Que estava descolando Que estava Com a imagem Diferente Que estava O toque screen Estava dando problema Que a tela apagou Então assim Sempre tinha Todos os dias Tinha um retorno aqui Outro retorno ali E isso me incomodava muito, né? Por isso que eu Migrei para a área De reparos em placa Porque eu fiz Vou trabalhar com reparos em placa Porque aí Eu faço um serviço Além de você fazer um serviço E o valor Do uma mão de obra Ser um valor Praticamente aí Mil por cento Em cima, né? Porque vamos supor Você compra um trista De um iPhone 6 Um exemplo Estou botando um iPhone aí Bem popular E você vai fazer uma troca De um trista desse E você vai cobrar aí 300 reais O trista custa aí 20, 30 reais Né? Você lucrou aí Praticamente 270 reais Numa mão de obra E muitas vezes Você pode estar até tirando De sucata, né? Que é o caso aqui Que eu tenho muita sucata Às vezes nem compro Vou lá, tiro na sucata Faço o teste Vejo que está tudo ok Coloco E ganho aquele valor ali Muitas vezes Sem ter investido Nenhum dinheiro, né? O dinheiro que eu tenho investido É em quê? Em conhecimento Então por isso que eu sempre falo Para vocês que o conhecimento É a chave do sucesso De qualquer pessoa, né? Sempre tem uma palavra Que eu falo aqui Que tem num livro aí Que é do Napoleon Hill E ele diz que Tire o dinheiro do bolso Coloque na mente Que a sua mente Encherá três vezes mais Do seu esboço Então é importante Você tentar Se atualizando aí Para que você Consiga evoluir Então é isso, galera Reparos em placas Tem uma Um engajamento Muito massa, né? Você se destaca bastante Você ganha mais E é muito bom Para que você evolua Como profissional Eu vou estar deixando Aqui abaixo do link O curso do professor O Alancel Que é um curso De reparos em placas Para você que é iniciante Ou você que já está Intermediário aí Começando na área De conceito em placa É um curso bom Barato Custa em torno De duzentos e quarenta Trezentos reais Um negócio assim Mais ou menos Dá aí para você estar fazendo E você estar crescendo Como profissional Para depois você estar fazendo Um curso mais avançado Beleza? Essa é a ajuda aí Que eu deixo para vocês hoje E a dica também Que eu deixo para você Que quer crescer Nessa área de manutenção Segue a gente lá no Instagram Beleza? Se inscreve se não for inscrito Nesse canal E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Valeu!